Galera, vocês não vão gostar. Olha só o tamanho do Furão Max. Ele tá gigante. E o que a ansiedade de Divertidamente 2 tá fazendo aqui? Tá de brincadeira, hein? Olha só o tamanho dele. Ele tá... Gente, olha o tamanho da árvore perto dele. Ele tá giga... Vixe, o que é isso? Ô, ansiedade, o que você tá fazendo aqui? Ai, Lucas, eu tava tentando passar por ali, ó, e eles não tão precisando passar, não. Mas, ô, Lucas, eles pegaram o Cowboy Dang, e você tem que ajudar ele. Peraí. Vixe, gente, a ansiedade tem que ficar meio bugada de vez em quando. Bom, gente, vocês ouviram o que a ansiedade falou? Ela falou que eles... Olha o tamanho daquele! Gente, a ansiedade falou que eles pegaram o Cowboy Nugget. Nossa, e tem um monte, ó. Ele trouxe um exército de Furão Max Design Pro gigante, gente. E a ansiedade tá falando que eles pegaram o Cowboy Nugget, e a gente precisa encontrar esse Cowboy Nugget. Ele deve estar escondido aqui na floresta, em algum lugar. Provavelmente foi ele que escondeu o Cowboy Nugget, gente. Então, assim, vocês vão me... Ô, a ansiedade, você tá sossegada aí? Ai, Lucas, eu tô... Eu tô bem ansiosa, que ela me sossegue. Bom, gente, então, assim, ó, pra ajudar a ansiedade, pra ela ficar calma e tranquila, o que vocês vão fazer? Vão deixar muito like aqui no início do vídeo, e... Ó, vocês viram? Foi só vocês deixarem o like, se você já deixou o like. Se você não deixou o like, ela vai começar a ficar bugada de novo. Então, deixa o like aí, e vamos começar isso daqui. Primeiramente, pra gente começar isso daqui, O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar. Ai, é mesmo? Você está de verdade, Lucas. Tá, gente, então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Primeiro, eu quero ver quantos personagens que tem ali atrás. Então, a gente precisa do drone, né, gente? Pra gente não... Pra eles não quebrar... Não pegar a gente. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar o drone. Vamos ver. Eu vou tentar subir bem alto, porque esses personagens, eles estão gigantes. Olha o tamanho deles. Tá, vamos ver. Se vocês verem o Cowboy Nugget por aí... Eu vou tentar passar aqui no meio. Será que vai? Ai, tomara que eles não quebrem meu drone. Pronto, consegui. Tá, se vocês verem o Cowboy Nugget aqui em algum lugar, comentem nos comentários, gente. Deixa eu ver, ó. Ai, olha o tanto. E eles estão tão grandes, tão gigantes, ó, que a rua ficou até pequena. Tá, gente, cadê o Cowboy Nugget? A gente precisa... Essa não! O Cowboy Nugget! Gente, olha isso! Ele colocou o Cowboy Nugget ali, ó. Ó, olha só isso. E ele tá bem ali, ó. Tatinho, a gente tem que tirar ele de lá. Tatinho. E agora, como será que o Cowboy Nugget vai cantar... Dig, dag, dag, darô. Ah, bem, merda. A gente tem que tirar ele de lá. Tá, então como a gente já sabe que o Furão Max pegou eles... O que a gente... Nossa, passei certinho. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que voltar aqui com o drone. Deixa eu deixar o drone quietinho aqui. Por quê? É... Ansiedade, eu preciso que você não fique aqui, porque senão eles vão te pegar, tá? Aí, ixi, eu só falo... Ixi, o que é isso? Calma aí, gente. A ansiedade, ela tá aqui um pouquinho ansiosa. Calma aí, gente. Pera aí, gente. Deixa eu... Calma aí. A ansiedade tá fazendo uma bagunça aqui. Ô, ansiedade, pera aí. Eu sei que você tá fazendo o seu papel, mas espera um pouquinho. Gente, calma aí. Ela tá meio a bugar. Gente, essa aqui é o personagem mais bugado que eu já... Ó, ela não... Ó. Vixe, ela fica quieta e depois fica... Gente, ela ficou bugada. Tá aqui, ó. Não quer sair, não. Então, fica aí, já que você quer ficar ansiedade. Fica aí, sossegadinha. Tá tudo certo aí? Ai, gente, tá de brincadeira. Bom, como eles estão quietinhos, o que a gente tem que fazer? Ó, eles estão parados. Bom, gente, eles estão quietinhos. Ok? Eu vou tentar dar a volta. Ó! Aqui, lá, se mexeu. Quem aí viu eles mexendo, comenta eu vi aí nos comentários. Só... Ah, vocês viram? Se você viu, comenta eu vi aí nos comentários, gente. Não é possível que só eu via eles se mexendo. Ai, ele espera a gente se mexer pra eles se mexer. Ó. Ah lá, vocês viram? Ó, eles estão se mexendo. Eles estão fingindo que eles estão quietinhos. Mas aí, quando a gente olha pro lado, eles começam a se mexer. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar dar a volta ali. Eu vou chegar por trás deles pra eles não verem eu. É, eu tenho que fazer isso, gente, pra eles não me verem. Tá, vamos lá. Vê o que é isso. Então, vamos correr. Eu ia trazer, colocar a ansiedade ali dentro, mas já que ela tá bem ansiosa, eu vou deixar ela quietinha. Tá, então vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito de passar por aqui, ó. Sem que eles me vejam. Ai, eu tô com a lanterna ligada. Que isso? Já me viu? Eu mal comecei o jogo. Calma aí. Eles me viram, gente. Pera aí, ainda bem que eles não estão correndo atrás de mim. Eles estão só olhando, ó. Ai, eles estão me seguindo. Ai, gente. Não era pra vocês terem me visto. Não. Não era pra vocês terem me visto. Eu tô indo ajudar o Cowboy Nugget. Ai, gente. Olha isso. Esses Max Design Pro. Ele estava só esperando, né? Você estava só esperando. Eu passar. Tá, gente. Olha só. Isso. É o Cowboy Nugget. Corre. Eu vou entrar aqui dentro porque aqui pelo menos não cabem eles. Olha só isso, gente. Calma aí. Deixa eu... Ó. Olha só isso. Eles simplesmente pegaram o Cowboy Nugget, gente. Tadinho do Cowboy Nugget. Tadinho, gente. E agora? O que a gente faz? Vamos ver. Deixa eu pensar. Ai, olha isso. Sai daqui. Eu tô boas de você. Não sei o que eu tô boas de você. Tá, gente. Ai, calma. Ó. Eu tenho que dar um jeito de tirar ele de lá. Será que com o drone a gente conseguiria fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que não porque ele tá coisado na pedra. Vocês estão vendo? Eles colocaram tipo como se fosse uma corda. Ai, agora? O que eu posso fazer? Será que aqueles feitiços a gente consegue afastar esses bichos daqui? Deixa eu ver. Ó. Vou tentar naquele. Eu errei. É um pouco difícil, gente. Calma aí. Ô, ô, ô. Toma. Ah, consegui. Vixe, o que é isso? Eles ficam bugados. Tá, ok. Eles ficam bugados, gente. Eu tinha esquecido que eles têm isso. Que tipo, quando a gente... Ah, já sei. Como aquele... Aquele Cowboy Nugget ali é o Cowboy Nugget versão humano. O que a gente pode fazer? A gente pode chamar o Cowboy Nugget. Que é o que ajuda a gente, sabe, galera? Aquele Cowboy Nugget lá. Ai, qual é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu acho ele, gente. Pera aí. Ah, gente. Aqui, ó. Ele não se mexe. Ele só fica parado. Então, aqui ele não vai conseguir ajudar a gente. Ah, bem, merda. Ai, gente. Ele só fica parado. Porque ele não conhece esse mapa. Ai, tá de brincadeira, hein? O Cowboy Nugget. Você nem precisa ajudar seu amigo ali, Cowboy Nugget. Ai, ai. Pronto. Tirei ele, gente. Eu vou tentar chegar por aqui, ó. Ai, olha isso. Ele tá bem ali, ó. O que eu posso fazer, gente? Deixa eu ver. Ó, ele não me viu. O que eu posso fazer? Ai, sai daqui. O que você tá fazendo aqui? Pronto. Me livrei daquele. Agora. Ai, eu esqueci, gente. A ansiedade tá lá, ó. Eu tenho que prestar bastante atenção. Ah, então... Toma. Esse feitiço aqui, ele é muito forte, ó. Não consigo se livrar vários de uma vez. Toma. É, aí me acerta também. Tá de brincadeira, hein, Lucas? Tem que calcular. Tá, peraí. Ô, ansiedade. Empresta seu drone aqui rapidinho. É um minutinho. Deixa eu ir lá com o drone. Que eu vou tentar colocar ele no drone. Vamos ver se dá certo. Correndo. É. Eu ia com o drone lá, mas eu acabei perdendo... O que é isso daqui? O personagem é bem bugado, gente. Não liga não, tá, gente? Ele é bem bugadinho. Tá. Toma. Eu acho que eu acertei o cowboy nugget. Não, não foi, não. Toma. Tá, eu vou pegar o carro da ansiedade, que é rapidinho. Só pra mim ir lá, correndo. Toma. Tá, um já foi. Agora o outro. Toma. Sai daqui, seus personagens bugados. Vocês acham que eu tenho medo de vocês? Eu tenho medo de vocês, não. Eu não tenho medo de vocês, não. Nossa, correu bem na hora. Calma. Ah, tem essa caminhonete. A gente dá pra colocar ela aqui dentro. O cowboy nugget. Ó, primeiro o que eu tenho que fazer? Chegar inteiro lá, né, Lucas? Porque tá difícil ir. Tá, vamos lá. Deixa eu estacionar o carro aqui, ó. Dá licença aqui rapidinho, só pra colocar meu carro aqui, o BDT. E pronto. Vamos negociar aqui. O que que você quer pra você liberar o cowboy nugget? Ai, Lucas. Eu quero que o pessoal deixe muito like aqui no vídeo. E comente quanto que é duas vezes o vinte. Eu quero só ver quem vai acertar. Quem conseguir acertar vai ganhar o coraçãozinho do Lucas. Bom, galera, vocês entenderam o que que ele falou? Falou que se a gente... Que se vocês deixarem muito like e comentar aí quantos que é duas vezes o vinte. Eu vou deixar o coraçãozinho. Então, assim, se vocês conseguirem acertar, comenta aí, gente. E já deixa o like pra ele deixar a gente tirar o cowboy nugget daqui, tadinho. Tá, então, já que o pessoal já deixou o like... Pessoal, vocês já deixaram o like, né? Certeza? Pra gente conseguir tirar o cowboy nugget daqui. Cowboy nugget, você tá sossegado aí? Ai, Lucas, você é de brincadeirinho. Eu tô sossegado aqui, ó. Só que eu não tô conseguindo cantar a minha música, porque... Olha só. Não tem nem como cantar a minha música. Tá, gente. Então a gente tem que tirar ele daqui pra ele conseguir cantar a música dele. Ai, ai, vocêzinho. Deixa eu sair daqui também. Ai, ai, ai. Eu só tô meio bugada aqui. Pera aí, eu tô um pouquinho bugada. Ah, perdi. O dedo. Gente, pera aí. Eu tô tentando tirar ele daqui, ó. Esse personagem é meio bugado. Fica difícil, né, o jogo. Tá, vai pra lá. Eu não sei porque que você tá aqui. Pronto. Me livrei dele. Fica aí no seu cantinho. E agora, o que eu tenho que fazer? Tirar o Cowboy nugget daqui, gente. Como que a gente vai fazer isso? Pronto. Consegui tirar o Cowboy nugget. Você já consegue cantar a sua musiquinha? Ai, deixa eu ver. Pera aí. Eu tenho que me preparar aqui, né, Pô. Porque as pessoas vão me ver no show e eu tenho que tá bonito. Vamos lá. É assim, galera. Ó, vocês levantam as mãozinhas pra cima. As duas mãozinhas de preferência. Aí você levanta a perninha também assim. Aí você faz assim, ó. Ai, Lucas, tira ele daqui porque eu já não aguento mais essa música. Gente, nem ele aguenta mais cantar essa música Mas a música até que é legalzinha Tá, vamos lá, deixa eu tirar ele daqui Ô Cowboy Nugget, você tem que me ajudar também, né? Olha a situação que você fica Calma, calma, pronto Vamos colocar ele aqui dentro É, eles pegaram, gente Os Max Design Pro pegaram meu carro Ai, ai, tá de brincadeira, hein? Deixa eu pegar outro aqui, pronto Vamos colocar ele aqui dentro do carro E agora, a gente precisa pegar uma corda Colocar aqui, aqui Aqui, aqui, pronto Vamos tirar ele daqui, mas eu vi que lá na frente Tem outro Max Design Pro E a ansiedade tá lá, eu tenho que tirá-la de lá também Tá, vamos lá, buscar a ansiedade Toma Pronto, gente, resolvido Resolvido E esses personagens é tão bugadinho Que eles ficam voando pra lá e pra cá Ô Cowboy Nugget, você tá sossegado aí? Olha a situação dele, gente, toda bugada Tá, gente, o... Aparentemente a ansiedade já não tá nem mais aqui, ó Cadê? Já deve ter esses codes Bom, galera, depois de um tempo procurando Olha só que eu encontrei aqui, ó Tava bem sossegadinho ali Tá, deixa eu colocá-la aqui junto com a... Com o Cowboy Nugget Pronto, deixa eu colocar isso daqui direito Que esses personagens não para quieto Pronto, gente A gente conseguiu tirar eles daqui Vamos agora sair daqui Antes que apareça mais... Mais daqueles Max Design Pro, gente Mas então, galera Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Qual é o meu like desse vídeo aqui? Vejo vocês no próximo vídeo Tchau, 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 tchau